Já pensou em fazer um time de debuff onde o foco é reduzir o dano do inimigo e você fazer vantagem com isso como maior sobrevivência e tentar eliminar o inimigo aos poucos? Então nesse vídeo eu vou testar essa façanha com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenji, Tankshaia Awakening, então bora lá. Aqui eu coloquei o nosso amigão de Jacinto, o Ogseus, temos o Albafica de Jacinto também e temos o nosso Death Tool de Jacinto já na rodada 1, os inimigos ficaram com menos 50% de ataque físico e cósmico e ainda vamos potencializar com o debuff que o Albafica dá e vamos ver se a gente ganha com o Sukiô e com o Sangramento aqui do Albafica, beleza? Então vamos ver se essa coisa inusitada que eu estou tentando testar aqui com vocês vai dar certo, beleza? Então confio, cruza os dedos aí pra mim pra ter ótimos gameplay e bora lá. Então vamos enfrentar aqui o Ofilco, ele não baniu ninguém do time, né? Então vamos ver se vai funcionar. Ele veio com o Shiryu Divino, né? Vou tomar bastante contra-toque, diga-se de passagem. Ele tá usando o combinho do Doku, né, véi? Com o Cano, será que eu vou falecer já na primeira aqui? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu queria, na verdade, até o Hypnus nessa comp, né? Mas não tem o fadão do Pântano aqui. Ok, então por enquanto deu certo. Só vamos começar a bater aqui. Vamos lá, arregaçando no dano. Pelo menos a Artemis tá fazendo aquela cura básica pra gente. Deixa eu ver, acho que eu já vou esconder aqui o meu sulquinho, né? Porque eu já fiz vídeo com essa temática, né, galera? Tem que estar preparado. Nossa amiga, ele não escondeu o Shiryu porque ele tá de violência diária, então ele vai ficar caladinho. E só quero ver o dano do aluno, né? Nosso aluno me dá kill, vai ser muito sacanagem, né, galera? Beleza, ele gastou aí as energias também. Mas já vou começar a voltar, já vou começar a voltar, vou começar a curar. Vamos ver o que ele pretende fazer. Ele pretende aumentar o dano do meu sukiô, vamos ver. Não, não quis. Mas a gente já consegue aqui. Vamos ver se a gente... Não, vamos já finalizar esse carinha aqui? Ok, vamos aqui no Cano. Nossa, que luta emocionante foi essa. Já arrebentei o cara todo na roda da 1. Que que é isso? Ele vai existir, galera. Confia que ele vai existir. Então, nossa segunda parte vai ser contra o Lozadane. Vamos ver o que ele vai utilizar aqui. Ó, beleza. Ele tá com bastante atacante aqui. Veio com Orfeu. Isso aí vai me dar uma quebrada? Vai me dar uma quebrada. Mas vamos ver o que vai acontecer. Se a gente vai realmente conseguir nerfar o dano dele ou não, né? Ok, ele já conseguiu... Ele deixou já invisível, né? O Orfeu. O problema é que ele tem um Thanatos ali, mas... Vamos ver se esse tanto de debuff que eu vou aplicar vai diminuir bastante o dano do Orfeu. E também o dano do Thanatos, né? O Orfeu vai... Nossa, mas esse dano aqui vai arrebentar quando chegar ali no Dokken. Já vai falecer. Já vai falecer. Que isso? Esse é o Debo Divino. Tá demais, hein? Vamos lá. Diminui bastante o dano da turma. Aqui eu vou usar... Ah, vou ter que ir no Dokken aqui, né, velho? Senão ele vai bufar ali, é tenso. Ó, então vamos usar aquela cura básica. Essa aqui o negócio tá bonito pro meu lado não. Vamos ver o que que vai acontecer. Ele ainda tem os dois de energias do Dokken Divino, que ele pode usar no Thanatos ou usar no Debo Divino, né? Ok, ele já arrebentou aí o envenenamento. Ok, vamos começar a curar, né? O que é o importante aqui é começar a curar. Beleza, de beijinho. Ó, todo mundo já tá com cinco, o Thanatos vai dar um ataque em área agora, né, velho? Vamos ver o dano do Thanatos. É, causou um dano... Nossa, cadê a cura da Saori, velho? A cura da Saori tá, tipo, o cúmulo do horroroso. Aí regaçou, né? Essa aqui, acho que agora é nós que vamos na rodada 1 embora, né? Ah, podia tentar eliminar o Sukiô dele, não. Não, eu não ia eliminar o Sukiô dele, não. Vamos lá. Nossa, aí foi o Niken. Ou, dava pra eliminar o Sukiô dele, hein? Eu acho que dava pra eliminar o Sukiô dele. Então aí foi uma flopagem na nossa segunda luta. A Artemis vai falecer ali, mas vamos ver, vamos ver. Vai dormir o Sukiô dele. O meu sonho é que a Saori curasse, né? Ó, então vamos ativar a Ascura aqui. E vamos ativar um Veneninho. Ok, vamos botar aqui a Ascura tudo de novo, né? A galera já tá ali praticamente com Jacinto no máximo. E regaça esse que causou ali no Malbap, que loucura essa, hein? Ó, então nós vamos... Deixa eu pensar. Ah, vai no Doku de novo? Ok, vamos ver se eu consigo eliminar esse Tarnatus aqui. Tarnatus virou lenda. Ok, aí a gente vai ter que tancar aí esse... Esse Orfeu aqui, hein? Vamos ver se a gente vai conseguir. Beleza, ele mandou aí pro caixão. Fiz apostar aí, ó, no meu nível 4, cara. No meu nível 4. Ó, ele foi no Odisseus. O Odisseus não tem nem Revive, né, galera? Diga-se de passagem. Vamos dar um tratamento aqui, que se ele sobreviver... Vai causar bastante dano. Tá com pouco veneno, né? Mas agora já vai dar uma melhorada. Nossa senhora, que regaça. Vamos aqui. Mas deixa eu ver. O Sukiô dele joga primeiro, né? Então vamos deixar o Sukiô dele caladinho. O Odoku perdeu a vez. Ó, mas faleceu ali. Ah, não finaliza, não. Ok. Agora é a vez do meu Sukiô. Vamos aqui no... Esse amigo? Foi. Mais um. Ó, ele foi em quem ali, hein? Nada a ver, velho. Acho que ele foi no Doka, é isso? Ó, então graças ao meu Death Tool, o meu Sukiô passou... Na velocidade. Então a gente vai atacar primeiro. E vamos finalizar também. E vamos finalizar também. Fechou, ó. Ainda de virada, hein? Ainda de virada. Não vi muita vantagem nesse time de Jacinto, não. Mas vamos pra terceira luta. Aqui tá até favorável, aqui a fila. Ah, ele pode ir no meu Sukiô, né, velho? Ele pode ir no meu Sukiô. Deixa eu ver quem mais. Então eu vou tirar o meu Sukiô daqui. Eu não sei. Eu nunca vi o Triângulo estourando com a Persephone. Então eu não sei se... Se ela cancelaria o dano, né? Então, assim... Vamos ver se vai testar mais testa de outro no seu time de Sukiô. Ah, e flopou, né? Flopou o seu cano. O cano não vai nem fazer nada. Então ele vai ficar... Não, ele quis dormir no caixão. Então vamos deixar ele dormir no caixão, né, galera? Então vamos atacar aqui. Então, beleza. Eu acho que dava até pra finalizar esse Sukiô dele, hein? Vamos ver. Não, não vai dar, não, hein? Não vai dar, mas vamos... A gente tá com a Persephone aqui. Ela que se vira se der errado. É, deu certo, né? Cara, dois tapinhos do Sukiô é... Sem condições. Então vamos lá. Ok, já comecei a curar. Vamos continuar aqui no 1 de energia. E aí qualquer coisa eu reseto aí alguém na próxima... Eu reseto o cano na próxima vez, vocês estão ligados, né? É, ele não vai ter... Aí ele vai dar ataque básico. Aí, ó. Flopou o cano dele, né? E o problema é que o meu carinho não sei se ele vai sobreviver a vez dele também, não. Mas vamos ver o que acontece. Vamos continuar aqui dando os ataques básicos. Ó, o cano voltou, né? Ó, o dano aí, ó. Já colocamos 4 Jacinto. Jacinto... E esse Jacinto? Ó, vou dar ataque básico a Saori. Pra galera aí, tá difícil, hein? Jogar com o time Jacinto, tá difícil. Mas é isso. Se você for um pouquinho da gameplay do Jacinto, o que eu acho da gameplay do Jacinto? Eu não vi muita diferença. É, parece tosco, né? Se ele diminui 50% do ataque do inimigo, mas não diminui 50%, porque tem um detalhe. Eu acredito que o Jacinto, ele diminui 10% do que ele tem. Então, se ele tem 10 mil... Vamos lá, deixa eu fazer até o cálculo aqui, ó. Vamos pegar a minha... Atena, tem 90 mil. Não, 90 mil não, né? Ela tem aqui, ó. Ataque cósmico dela é 13 mil mais 3 mil. Ela tem 16 mil de ataque cósmico. Menos 10%? Vai diminuir 1.600. Ela vai ficar com 14.400. Porém, os outros 10%, eu acredito que vai calcular em cima de 14.400. E não de 16 mil. Assim, vai diminuir a segunda vez pra menos, né? Então, quantos que deu aqui? Eu até perdi. 16 mil menos 10%. Então, aqui, menos 10%. Vai de 1.440. Então, tipo assim, vai diminuindo o efeito do Jacinto e a mesma coisa do Elfugue Sangue. Então, sei lá. No final, talvez daria aí uns 40% na redução de ataque. Mas eu não sinto que tá com 40%, como vocês puderam perceber. Imagina o cara causando o dobro de dano que os inimigos... Não, 1 terço, pelo menos, é mais de dano que eles estariam causando em mim. Já que eu deixava eles fáceis com 4 Jacinto. Então, assim, não sei. Deve ter... Eu imagino que ficou alguma coisa errada no Jacinto. Ou o inimigo tá causando muito dano mesmo em mim. Mas fica aí a estratégia pra caso vocês queiram utilizar aí em atacantes em área. De preferência, que é o mais da hora, beleza? Ou então, é atacante de vários alvos, como é o Hypnos. Mas eu quis fazer nessa estratégia só em todo mundo, né? Então, por isso que eu coloquei só atacante em área, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai estar com os vídeos nos cards. Esse aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri